Agradeço, Vossa Excelência, e passo a palavra ao nosso procurador eleitoral, André Stefani Pertual. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Juízes, todos os demais. Eu, em matéria de cumprimentos, vou simplesmente subscrever os que foram feitos ontem por Vossa Excelência e hoje pelo Excelentismo Juiz Sivinski. Para não cansá-los, eu quero abordar um outro aspecto desse evento, que é a sua importância. Eu participei de muitas votações, as que me foram possíveis, nos mandatos que exerci, votações paralelas, e elas sempre tiveram aquele aspecto já, uma coisa já consolidada de costume, um procedimento formal, e que sem muita divulgação. O que já mudou no ano passado, nas eleições que foram feitas na UAB, tiveram uma divulgação bem maior. Porém, nada se compara ao que ocorreu, neste final de semana, na singela cidade da Adpetrolândia, singela no sentido de número de eleitores, são 5 mil, belíssima cidade, belíssimo colégio também, que nos abrigou. Porque, primeiro, o processo foi realizado paralelamente, mesmo em uma eleição de pequena dimensão, e eu quero parabenizar aqui também o doutor Marcelo Peregrino, que fez o convite, se não me engano, acho que foi ele, para os observadores, para que viessem nessa oportunidade, porque o fato de ter sido uma eleição tranquila permitiu a esses observadores e as servidoras do setor de comunicação do TSE primeiro entenderem o que é mais esse processo de fiscalização do funcionamento das urnas eletrônicas e o quanto, quantas camadas de segurança existem para que as nossas eleições ocorram com a confiabilidade que nós, que somos ou ocupamos temporariamente a justiça eleitoral, temos nesse sistema. As observadoras ficaram, pelo que nos testemunharam, muito contentes. Ontem, houve um bloco inteiro do NSC da manhã, Bom Dia Santa Catarina, sobre essas eleições, no qual a doutora Anne, a americana, disse que nosso sistema é muito melhor que os Estados Unidos. Pessoalmente, a observadora Cláudia, mexicana, me disse que participou de muitas, e vossa excelência ontem referiu 100 da doutora Anne, não sei quantas a doutora Cláudia, mas deve ter sido um número bastante alto, porque ela falou muitas e muitas, mas nunca viu uma eleição com um processo de auditoria paralelo. E isso, nesse momento, nessa pauta eleitoral em que volta e meia o nosso sistema político eleitoral e da justiça eleitoral se defronta, em que houve muitas dúvidas, e eu disse para as meninas que isso, em grande parte, foi culpa do próprio TSE, que se manteve muito fechado durante muito tempo, vai ajudar a, talvez, dissolver um pouco dessa névoa. Nunca será possível inteiramente acabar com a dúvida, com a desconfiança, até porque isso é um argumento perfeito para quem perde as eleições, ou para quem tem medo de perdê-las. acusar a culpa, apontar para um fator externo que não, os votos que não obteve. E essa divulgação está sendo feita em nível nacional, pelo TSE, pelo TRE, e eu repliquei no MPF, na Procuradoria Regional Eleitoral, na Procuradoria da República de Santa Catarina e para a PGR, para a PGR. Porque acho que foi realmente muito importante. Eu não esperava, achei que ia ser um evento bacana, mas eu realmente saí de lá muito impressionado. Acompanhei mesmo durante todo o processo com muita atenção e muita emoção. E, mais do que isso, tivemos também a oportunidade de ver em loco o que é a importância do voto individual em pequenas comunidades. A eleição foi decidida por 16 votos, sendo que, portanto, como muito bem lembrado pelo doutor Zani, a diferença não são 16 votos, são 9. Bastava que 9 votos revertessem em outra situação, para o outro candidato, a outra candidata, no caso, para que o resultado fosse completamente diferente. De modo que são o quê? Duas casas. Então, ressaltando nisso a importância da atuação da justiça eleitoral e o porquê existe uma justiça eleitoral para trabalhar a repressão, a ilegalidade, a punição, a correção das condutas em todos os pleitos, mas especialmente nesses pequenos em que condutas individuais podem, sim, facilmente mudar o resultado de uma eleição. e, por outro aspecto ainda, o fato desses observadores internacionais estarem lá e elaborarem relatórios, dará também, junto com a própria TSE, mais uma camada, digamos, já usamos esse termo, permitam usar de confiabilidade agora, em outro contexto, de verdiz internacional sobre o nosso sistema eleitoral, o qual temos, sim, que nos orgulhar. Mais ainda nós, aqui de Santa Catarina, que somos os pais da ideia e, inclusive, da implementação da tecnologia. Por fim, sem querer cansá-lo, me permitam, eu queria deixar registrado nesse tribunal, além de todas as outras instâncias e divulgação essa importância. Também quero mencionar a beleza do que foi o procedimento preliminar em que os alunos da escola participaram e receberam, cada um, um certificado de honra ao mérito eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, fotografaram, e foi sensível o sentimento de participação que eles demonstraram. O senhor presidente virou a celebridade do momento, foi fotografado como artista de rock lá, ao lado de todas as crianças que faziam questão. Os certificados foram lidos com orgulho e recebidos com orgulho. E eu penso, num modo, primeiro, individual, o que isso pode ter significado para algumas dessas pessoas nos rumos de suas vidas. e, de um modo mais amplo, o quanto essas iniciativas, essa espécie, podem ajudar o nosso povo brasileiro a sentir e a se conscientizar que o Estado não apenas existe e é deles, mas é por eles feito e constituído. Eram essas impressões que eu queria deixar registradas, senhor presidente, senhor juiz. Muito obrigado. Obrigado, a vossa excelência. 6 7 7 8